Entre 2003 e 2009, a renda gerada pelas atividades de turismo aqui no Brasil cresceu mais de 30%. O grupo Alimentos foi o responsável pelo maior faturamento do setor, que também contratou mais gente. A pesquisa é do IBGE. O restaurante é especializado em comida baiana, pratos bem brasileiros, mas que no cardápio aparecem com nomes também em italiano e inglês. A medida foi tomada para atender a crescente demanda de turistas que frequentam o local. Para lidar com as necessidades dos novos fregueses, os funcionários tiveram que se capacitar e há dois meses começaram a ter aulas de inglês. O inglês hoje é a língua universal, falada por todos. Chegam outros estrangeiros aqui, mas eles procuram logo pelo cardápio em inglês. Então, é uma língua falada por vários povos e facilita muito o nosso trabalho aprendendo uma nova língua. Para se adaptar à realidade do turismo brasileiro, o quadro de funcionários também necessitou de ajustes. Hoje a gente tem 55 funcionários, aumentando a capacidade, eu digo que em 70% em um período de 10 anos. Por conta da demanda de turismo que a cidade tem recebido e vai receber até 2014. No restaurante de comida alemã, que tem capacidade para 600 clientes, o dono conta que fica de olho nas novidades do mercado. Tudo para agradar tanto quem mora na cidade, quanto quem vem de fora. Tendência de drinks, de novos pratos, de molhos, de cortes de carne. O crescimento dos restaurantes é reflexo do momento que o Brasil vive. Um levantamento feito pelo IBGE aponta que, entre as atividades do turismo, os setores da alimentação são os que mais geram emprego e mais movimentam a economia. Em relação ao faturamento, em 2009, o setor de alimentos contribuiu com mais de 38 bilhões de reais, o que representou cerca de 37% do valor total gerado pelo turismo. Em seguida, vieram as atividades recreativas, culturais e desportivas, com 18 bilhões e 600 milhões de reais, e o transporte rodoviário, com 18 bilhões. Os serviços de alimentação também foram responsáveis por mais da metade dos postos de trabalho do turismo. Outro destaque foi o transporte rodoviário, com 17,9% das ocupações. A pesquisa mostra ainda que houve um crescimento do turismo dentro do próprio país. A economia do turismo é uma economia fundamentalmente baseada no turismo doméstico, porque ele representa entre 85% a 90% de tudo o que se fatura dentro do turismo brasileiro. Então, nós estamos trabalhando com esta visão. É preciso, cada vez mais, preparar a nossa estrutura para incorporar um número maior de brasileiros viajando pelo Brasil, com oferta de qualidade, tanto em roteiros como em destinos.